Olá pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, você está no canal Isaac Lobato Notícias, quem é a avó que omitiu na delegacia a respeito da situação envolvendo o pequeno Henri? Nós estamos falando da mãe da professora Monique Medeiros, que também é professora, e o engraçado pessoal, que são muitas revelações vindo agora à tona, ela no mês de março foi na delegacia prestar depoimento e foi dito na delegacia que nunca viu nada de anormal no menino, porém a babá relata o que aconteceu, inclusive em um determinado momento a criança chega até a andar mancando e a avó, que sabia de tudo, diz ainda, para de coisa Henri, anda direito, mesmo sabendo que o menino tinha passado por uma agressão por parte do vereador. A gente vai bater um papo sobre esta matéria que a Veja lançou aí no dia de hoje e o Lobato vai trazer para vocês agora, então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para as notificações para você não perder nada do que a gente produz e é claro, para você ficar muito bem informado. Eu vou chamar a vinheta e rapidinho a gente já vai bater um papo, pessoal. Deixa o like e seja muito bem-vindo. Começando então aqui mais um vídeo no nosso canal, para você que está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo, agradeço a sua inscrição, agradeço também o seu compartilhamento. E para você que já é inscrito no canal, deixa aí o seu like, né? E ao principal, pessoal, o joinha, o comentário e verificar se o sininho segue ativado. Bom, para a matéria, o Lobato coloca agora na tela, tá vendo a Veja? A Veja colocou, caso Henri, quem é a avó que omitiu a polícia às agressões de doutor Jairinho? Pessoal, só essa notícia aqui rendeu o dia inteiro hoje nos noticiários e a gente vai bater um papo agora. Rosângela, mãe de Monique, viu um menino machucado um dia após ser torturado pelo vereador. Soube pela babau que houve, mas mentiu em seu depoimento. Vocês não têm noção da revolta que essa situação aí está causando, pessoal. A mãe e filha, ambas professoras. Enquanto Monique Medeiros, de 33 anos, e o namorado, o vereador, de 43, viajavam para aproveitar o carnaval em um condomínio de luxo em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, o menino Henri Borel, que de apenas 4 anos, foi deixado no dia 13 de fevereiro na casa dos avós maternos, em Bangu, na zona oeste do Rio. Na ocasião, a criança mancava da perna, no caso esquerda, e reclamava de dores na cabeça e no joelho. À medida que caminhava, Henri deixava um dos pezinhos levantado e apoiava no calcanhar. Enquanto pessoas da família questionavam o motivo pelo qual a criança claudicava, a avó materna, a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, de 62 anos, chegou a diverti-lo em público. Abre aspas. Para de bobeira, Henri. Anda direito. Já imaginou, pessoal? E soube, isso que é o pior, soube do que aconteceu. É, é duro, ainda mais vó, né? Meus avós, minha avó e meu vô, hoje não mais porque meu vô não se encontra mais no nosso meio, mas minha avó é uma bênção na minha vida. É uma bênção na minha vida. Minha avó jamais, jamais, hoje ela é bisa, jamais minha avó encobriria um negócio desse. Nunca. Meu pai e minha mãe, que são avós dos meus filhos e dos meus irmãos, dos filhos e dos meus irmãos, jamais encobririam um negócio desse. Nunca. A Veja teve acesso a um áudio exclusivo que descreve a cena acima ocorrida no dia seguinte, em que Henri foi torturado pelo doutor. Abre aspas. Nunca vou me esquecer dele entrando em casa daquele jeito e dizendo que o joelho doía. Lembram a pessoa do ciclo familiar, mas que preferiu não se identificar por medo, claro, de represálias. Na semana seguinte, logo após o carnaval, a babá Tainá de Oliveira Ferreira acompanhou o garoto em uma nova visita à casa de Rosângela. Ali, a cuidadora relatou à avó o real motivo pelo qual o menino estava machucado, conforme afirmou em seu novo depoimento prestado à polícia nesta segunda-feira 12. A avó relatou a Tainá, no caso, né? A avó relatou o Tainá, ficou assustada, mas levantou a possibilidade do menino estar mentindo, o que foi prontamente refutado pela babá, reafirmando que Henri mancava, tinha dor na cabeça e apresentava um roxo no corpo após a sessão de esplancamento. A funcionária contou ainda que não insistiu muito no assunto, com receio de que Monique achasse que estava fazendo fofoca para a mãe dela. Esse é o vídeo que circula aí. Tá vendo aí? Esse é o vídeo do menino, ó lá, vocês estão vendo? É terrível, pessoal. As novas declarações de Henri à Polícia Civil do Rio de Janeiro mostram que não foi apenas ela quem mentiu no seu primeiro depoimento. A avó materna também tinha conhecimento das agressões sofridas pelo neto e omitiu isso para os investigadores da 16ª DP da Barra da Tijuca. Ao apresentar à polícia em 24 de março, a mãe de Monique afirmou que o neto parecia feliz com o novo apartamento para o qual ele e a mãe foram morar com Jairo, em janeiro passado. A professora ainda declarou que Henri, abre aspas, nunca chegou à sua casa mancando ou machucado, que nunca viu roxo ou marcas pelo corpo, fecha aspas. A versão diverge completamente do áudio obtido pela Veja. A reportagem também apurou que a criança fazia escândalos aos berros para não voltar para o apartamento aonde estava morando com a mãe, no caso, e o vereador. Presos desde o dia 8 de abril e suspeitos de homicídio duplamente qualificado e tortura, abre aspas, ninguém na casa ligava para as coisas que o Henri estava reclamando. Ele dizia para os avós que o tio tinha machucado, a Monique, por sua vez, rebatia que o filho estava falando muita mentira, até depois que ele morreu, ela ainda insistia com essa história, fecha aspas, contou outra pessoa ligada à família. Olha aí, pessoal. Olha aí. Mais coisas aparecendo, mais situações, e a história pelo jeito de acidente agora, que desmoronou de vez, provavelmente agora virá outra história por aí. Professora da Prefeitura do Rio, há mais de 30 anos, Rosângela, assim como a filha Monique, é descrita como uma mulher extremamente vaidosa e autocentrada. Vários parentes não conseguem compreender como ela, mesmo após a divulgação do laudo, que apontou 23 lesões no corpo de Henri, insiste em sustentar a versão de Jairinho e de Monique, de acidente doméstico. Uma das coisas que mais chamou a atenção no depoimento da avó, a polícia, foi quando ela foi perguntada se conversou com a filha e o vereador sobre o crime. Rosângela disse que sim, mas que, para poupar, não quis saber maiores detalhes e não se lembra, no caso aqui, e não se lembra se algum detalhe lhe foi contado. Fecha aspas. O pai, no caso de Henri, o engenheiro Leniel Borel, de 37 anos, confirma que Rosângela tinha plena consciência de que o neto estava sendo machucado por Jairinho. Ele conta que, na quarta-feira anterior à morte do filho, ao lado da avó e da babá, o menino ligou, reclamou novamente de agressões do namorado da filha. Abre aspas. O tio Jairinho está me machucando. Fecha aspas. Disse a criança em voz alta. Leniel conta que chamou a atenção da avó para esse fato e que ela novamente ignorou. Que também conversou com Monique e, de novo, a ex-mulher rebateu dizendo que era invenção da criança, desculpa, pessoal, invenção da criança e reflexo da separação dos dois. A omissão da avó diante de um crime bárbaro contra o único neto não revolta apenas Leniel e alguns parentes próximos. Pessoas ligadas à família contam que a postura de Rosângela fez com que traficantes da Vila Kennedy, bairro carente da Zona Oeste do Rio, ameaçasse caso ela volte a trabalhar no CIEP, 244 Tarso de Castro, que fica dentro daquela comunidade. Até agora, a avó de Henri não foi convocada para um novo depoimento. Aí, no caso, diz que a Veja procurou Rosângela no fim da tarde dessa terça-feira, 13, na sua casa em Bangu, mas a professora se recusou a falar. Chegou a abrir uma portinhola da fachada da casa e fechou em seguida, sem dizer nada. Os fatos mostram, no entanto, que ela sabe bem mais do que já declarou, diz a Veja. O que vocês acham? O que vocês acham aí, pessoal? Agora, eu fiz essa pergunta desde o início e deixo aí para vocês também comentarem. É muita, mas é muita, mas é muita coincidência. Ainda sustentar a versão de que foi um acidente? Ainda sustentar a versão de que foi um acidente, pessoal? Comenta aí. Mesmo com o Laudo apontando mais de 23 lesões? Eu deixo aí para vocês comentarem. Curtiu? Deixa o like, compartilha, comenta. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.